Eu sei o que elas querem baby, pra acabar com a gente baby, pra acabar com a gente baby, essas beats metem baby, acredita nelas baby, como que isso aconteceu, ontem eu te chamava de amor, hoje eu te chamo de ex, eu sei o que elas querem... Boa noite galera, é o seguinte, pela primeira vez campeão presencial, ele que já ganhou duas BDA virtuais, mano chega aqui moleco, você merece, eu rimar muito hoje... E aí mano, parabéns ai hoje velho, obrigado, o que você ta sentindo, que acabou de acontecer a batalha, o que você ta sentindo mano? Mano eu vou fazer algo errado hoje velho, to brincando, mano to muito feliz, queria muito ganhar presencial há um tempo, porque a virtual já é foda, mas os caras ficam tipo uma folhinha em pdf não é folhinha, os caras ficam zoando, tá ligado? E daí hoje eu to com a folhinha real aqui, pega res, pô, ganhamos ai, muito feliz mano. Cara, você bateria com uma lenda velho. Nossa! Tipo uma lã velho, cara, era um sonho conhecer esse maluco, porque eu vi ele em 2011, 2012, então tipo... Mano, eu via muito ele também, aquelas batalhas da Lapa eram muito lendárias, outras dele também. Tipo, eles tinham antigamente um bagulho que conseguia mexer com um público muito foda, que a nossa geração até, eu sinto saudade disso assim, desse jeito que eles conseguiam fazer todo mundo tipo real batalha ali assim, tá ligado? Então é muito louco na real mano, parece que eu ganhei do Neymar agora, pouco, sei lá, ganhei dos caras aqui. Tá aqui ó! Olha aí! Ó o menino Neymar! Olha aí! Tá ligado mano? Então é uma porra muito foda, muito foda. Pô galera, de verdade mano, você falou um bagulho que é real, eu fiquei reparando no freestyle do maluco e não tem suporte nenhum. Não tem nenhum mano, é freestyle, tá ligado? É real improviso mano. Caralho família! Então parça, ganhou mano, achei que foi mano, surpreendente sua performance aqui hoje, a galera tava com muita saudade dele. Então é isso mano, primeiro título presencial, porém, tricampeão da aldeia, ele tem que respeitar mano, porque quando ele ganhou as BDA virtuais mano, só tinha pedrada também. Foi foda, pô! Lógico tio, então parabéns mano, Deus abençoe. Tamo junto Bob, a aldeia é nóis cara! É nóis moleque! É os gurney! O que que tem dia 2 Bob? Lançamento da coleção nova, certo mano. Caraca, cê tá chato hein! Joga o flash no chinelo, velho! Joga aí, joga o flash, joga o flash! Joga a visão! Sem flash, com flash! Sem flash, com flash! Love you guys! Eu sei que elas mentem baby, elas mentem baby, eu sei que elas mentem baby, elas mentem baby. E eu sei que elas mentem, baby